Oi, pessoal! Tô aqui pra indicar mais um livrinho de historinhas infantil, que é esse aqui. A história do Sr. Jeremias Pescador, da Beatrix Potter também. Já falei aqui sobre um outro livrinho dela, do Pedro Coelho, nós gostamos muito das historinhas dela. São histórias bem escritas, uma linguagem, assim, não muito infantilizada. E sempre são historinhas que trazem alguma lição, alguma coisa, assim. Não é só aquela história bobinha, assim, né? Vou contar pra vocês, então. Era uma vez um sapo, chamado Sr. Jeremias Pescador. Ele morava na beira de um lago, em uma pequena casa cercada por muitas flores. A casa era bastante úmida e escorregadia. Sr. Jeremias, como todos os sapos, gostava de molhar os pés, mas nunca levou bronca por isso e nunca pegou um resfriado. Ele ficou muito feliz quando olhou para fora e viu grandes gotas de chuva respingando no lago. Vou apanhar algumas minhocas, pescar e preparar um prato de peixinhos para o jantar. Disse o Sr. Jeremias Pescador. Se eu fisgar mais de cinco peixes, vou convidar meus amigos, o Sr. Vereador Ptolomeu Tartaruga e o Sr. Isaac Newton Salamanda. Não posso esquecer que o vereador adora salada. Sr. Jeremias vestiu uma capa de chuva e um par de galochas reluzentes. Pegou sua varinha de pesca, uma cesta, e saiu em grandes saltos para o lugar onde guardava seu barco. O barco era redondo e verde, muito parecido com as Vitórias Régeis, e estava ancorado em uma planta no meio do lago. Com um pedaço de junco, o Sr. Jeremias empurrou o barco mansamente pelas águas. Eu conheço um bom lugar para encontrar peixinhos. Disse o Sr. Jeremias Pescador. O Sr. Jeremias espetou firme o pedaço de junco na lama e ali prendeu o barco. Então, acomodou-se de pernas cruzadas e arrumou seus apetrejos de pesca. Ele tinha uma linda boia vermelha. Sua varinha era um forte talo de grama. Sua linha era um belo e longo pelo da crina de um cavalo branco. E ele arrumou uma pequena minhoca na ponta dessa linha. A água da chuva escorria pelas suas costas. E por quase uma hora, ele olhou fixamente para a boia vermelha. — Isso está ficando cansativo. — Acho que vou fazer um lanchinho. Disse o Sr. Jeremias Pescador. Ele parou o barco entre algumas plantas aquáticas e pegou um suculento e colorido sanduíche da cesta. — Eu vou comer um sanduíche de borboleta e esperar até essa chuparada acabar. Disse o Sr. Jeremias Pescador. Um grande besouro d'água surgiu debaixo do barco e beliscou a ponta de uma de suas galochas. O Sr. Jeremias encolheu as pernas fora do alcance do besouro e continuou a saborear o sanduíche. Por uma ou duas vezes, algo se moveu no lago, balançou as folhagens e espalhou água para todos os lados. — Isso deve ser um rato. Disse o Sr. Jeremias Pescador. — Acho que é melhor eu sair daqui. O Sr. Jeremias mudou o barco de lugar e jogou a isca. Houve uma mordida e, no mesmo instante, um tremendo puxão que afundou a boia vermelha nas águas do lago. — Um peixinho! Um peixinho! Eu peguei um peixinho! Exclamou o Sr. Jeremias Pescador levantando a varinha. — Essa foi a historinha do Sr. Jeremias Pescador. Com ela, a gente também pode trabalhar algumas coisas com as crianças. Primeiro, a capacidade de a gente dar a volta por cima. Quando algo não sai como a gente espera, quando a gente tenta fazer alguma coisa que não dá certo, mostrar para as crianças que a gente pode tentar de outra forma, pode tentar outra coisa. Sem dizer que eu trabalhei com a Ellen todos os elementos do livro. Por exemplo, a gente viu um pouquinho os sapos, o que eles comem, onde eles moram. Claro, tudo isso de uma forma bem lógica, porque a minha filha é bem pequena ainda, tem quatro aninhos só. A gente estudou também as Vitórias Régias. Eu mostrei para ela que Vitória Régio é uma planta aquática que fica flutuando em cima das águas. A gente viu também um pouquinho da salamandra, que bicho é, onde mora, da tartaruga também, sabe? E assim a gente foi fazendo. Então é bem legal, porque daí a gente lê a historinha, e depois a gente estuda um pouquinho sobre os personagens do livro na vida real. Então fica aqui essa minha indicação da Beatrix Potter, a história do Sr. Jeremias Pescador.